Mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado, mano. É, viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que tá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né, não. Abusada mente. Abusada mente. Abusada mente. Abusada mente. Ela vai bater. Ela vai sentando. Ela vai quingando. Abusada mente. Ela vai bater. Ela vai quingando. Ela vai sentando. Abusada mente. Cátia. Dane ve preciso eu também ionize. Abusada mente. Abusada chir reap desens. Apusada na 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 nadinha. A CIDADE NO BRASIL